Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Gata eu sei bem, que tem noites que ficam na memória Se eu chamo elas vem, não importa a ocasião nem a hora Se eu tirar ela quer um lance, no off ela quer romance Fumando esse ice na blunt, fica solta Rebola pra mim, faz a cara, sobe a saia, é o tralha E não nego, lance, romance, quem te olha vem sem roupa Cavala profissional, cabocla, bebe e fica solta E ela quer os menores e tu corre, que te acumalote Joga joia na bebê da norte, de silicone e decode Hoje é dia de princesa ou seu dia de sorte Ela pede que eu boto mais forte, tacando na bebê mais top Planta a cara na bag da Gucci, ela é top e só anda com o top Chega em casa, vem tirando o top Por cima quer tentar a sorte, sabe que os menores tá com o pataco E ela quer se aventurar com os brinquedos Fala pra mim, faz a cara, sobe a saia, é o tralha E não nego, lance, romance, quem te olha vem sem roupa Cavala profissional, cabocla, bebe e fica solta Toda vez, é sempre a mesma história Você vê que eu vou embora, pra lembrar o que a gente fez Guardado na memória, lembranças que me evapora Gosto quando cê me olha Faz mais, tá ficando quente O clima ficou mais pra frente Dias mais, que eu sou diferente Olhar no meu olho e vai, vai, tô curtindo, vai Quero e eu sei que é demais Aproveita que é só um pente que eu não volto mais, mais Se eu fosse a gás, talvez te ligue logo mais Cê sabe que a vida é de arte estelar Me deixa tão rai Me deixa tão rai Me deixa tão rai Relaxa que eu vou jogando Tudo dentro dos planos Passa ano e entra ano Se eu me aventuro Relaxa que eu vou jogando Tudo dentro dos planos Passa ano e entra ano Sigo me aventuro Então vai, vai Regula pra mim Faz a cara Sobe a saia Tréu, tralha E não nego o lance Roma, se quem te olha Vem sem roupa Cavala profissional, cabocla Bebe e fica solta Bebe e fica solta Ah, vai Yeah 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 Legenda Adriana Zanotto